A Unify também apoia a Iniciação Científica, realizando seu primeiro encontro com diversos alunos de todos os cursos. Trabalhos dos mais variados temas e das mais diversas áreas. Este foi o primeiro encontro de Iniciação Científica da Unify, que reuniu apresentações de diversos alunos da instituição. Para mim tem sido muito gratificante, porque eu estou tendo um conhecimento muito amplo. E estar participando deste evento é muito legal, porque eu estou tendo a oportunidade de mostrar a minha pesquisa que eu estou fazendo na fisioterapia, junto com o pessoal do projeto de Pilates, que a gente está fazendo com as mulheres do câncer de mama. Eu acho que foi um ano de pesquisa que agora a gente tem o nosso reconhecimento e a gente consegue agora apresentar o fruto do nosso trabalho. Eu acho que toda pesquisa científica deveria ser mais valorizada nas universidades, porque é através dela que a gente traz a inovação para a sociedade. A gente consegue trazer a inovação não só para o meio acadêmico, mas através daqui a gente consegue abrir para toda a sociedade, para conseguir proporcionar uma qualidade de vida melhor para a população. A importância da produção científica é validar a principal função da universidade, que é a produção de conhecimento. Então, fazendo parte disso, eu me sinto colocando em prática aquilo que eu venho aprendendo no curso e, além disso, aprendendo coisas que eu não aprenderia só com o curso, que é através da pesquisa, construindo novos conhecimentos e usando a comunicação em áreas além do que ela abrange. A avaliação dos trabalhos ficou por conta dos professores da Unify, além de um profissional convidado. Fábio é professor do Departamento de Enfermagem Psiquiátrica e Ciências Humanas da USP Ribeirão Preto. O efeito de um evento desse é um evento pedagógico muito importante e multiplicador. Então, toda universidade que faz esse tipo de contato com o público, de divulgar suas pesquisas, é uma faculdade que vai conseguir um avanço em termos de produção do conhecimento e divulgação do conhecimento. O conhecimento não está sendo produzido para ficar só dentro da universidade, mas sim ser compartilhado e produzir efeitos importantes na comunidade também e efeitos pedagógicos nos alunos que estão aqui e tem que, de alguma forma, ser contaminados por essa questão da pesquisa, da importância de se fazer esses estudos científicos e divulgar essas informações para a comunidade. E eu fico feliz que a Unify está nessa pegada, nesse sentido de trazer essas informações, de compartilhar isso com o público e de mostrar, de fato, o que tem sido produzido aqui dentro. Nós estamos apresentando aqueles que foram aprovados em 2018 e nós temos agora, ou os aprovados em 2019, mais de 40 trabalhos de iniciação científica, né? Que eu acho que é bem relevante a gente ver um aumento que nós tivemos aqui na instituição e o interesse dos alunos por essa prática. Enfim, a iniciação científica auxilia muito esses alunos, inclusive depois, além de trazer para eles um conhecimento que é muito importante. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto